E a gente vai começar falando da maiúscula vitória alvirrubra sobre o São Bernardo, um time que é uma das sensações, ou a sensação do Campeonato Paulista. A sensação. A sensação do Campeonato Paulista, perfeito. E que, portanto, sendo a sensação do principal campeonato estadual do Brasil, o principal centro econômico, a gente sabe como é um centro que magnetiza o interesse dos boleiros do Brasil inteiro, principalmente nesse começo de temporada. Dado isso tudo aí, claro que é uma vitória maiúscula do Náutico, que vai nessa condição de, em tese, ser favorito pelo ranking, jogando pelo empate, mas o fato é que foi uma pedreira. Assim que saiu o sorteio, foi aquele gemido coletivo. Você é, puta, é foda, velho. E aí que o Náutico pula essa fogueira. Eu queria que você contasse a história desse importante triunfo do Náutico. Celso, era o pior adversário que o Náutico podia pegar. Qualquer outro seria muito mais tranquilo. Tinha Nova Mutum, Tum Tum, enfim, tinha outros nove times aí. E o pior, o Náutico pegou, né? Ô, Cláudio, pra além do Náutico, pra além do Náutico, foi o único jogo dessa primeira fase que o mandante era favorito? Veja, pelo que eu vi, inclusive na Beto Nacional, em caso de apostas, era o mandante favorito, acho que só o São Bernardo mesmo. Só o São Bernardo. Só o São Bernardo, não vi nenhum outro. Eu estava vendo até o Campinense hoje, né? O Campinense vendeu o mande-campo à Brasília, contra o Grêmio, o Campinense estava pagando 27, né? Claro que tem alguns com times muito pequenos, né? Mas aí nem conta tanto. Operário contra operário, né? Algumas coisas aí. Mas o Náutico estava pagando bem, né? Acho que estava pagando mais de quatro, se não me engano. Não lembro agora qual foi a hora, mas estava bem. Veja só. A turma ganhou dinheiro hoje com o Timbavis. É. O Sushi está ali, já. Veja, e eu não acreditava não. Numa vitória, não. Eu acreditava na classificação com empate. Numa vitória. Não, não. Mas estava pagando... Sabe quanto ele estava pagando? Náutico empate? Três e pouco, pô. Estava muito bom. Mas a vitória... Estava muito. A vitória... A vitória... Devia estar uns sete. Seis ou sete, né? É. Exatamente. Irmão, veja só. Tudo bem que aquele negócio... É muito verdade. Quanto maior a sequência, mais perto ela está de ser quebrada. O pessoal fala assim. O São Bernardo foi empilhando, estava sete ao mesmo. Mas assim, a parte da brincadeira em relação a quebrar isso aí... Meu irmão, não é que os caras estivessem há sete jogos, assim, de vencer. Porra, eram sete jogos no Campeonato Paulista, tendo a segunda melhor campanha, só abaixo do Palmeiras, que é o atual campeão brasileiro, vencendo o Corinthians, vencendo no último jogo do São Paulo, dentro do Morumbi, com cinquenta mil pessoas. Porra, veja só. Era uma cota de azar do cara do Náutico ficar assim. Puta que pariu, meu irmão. Mas assim, porque o sorteio foi ruim no dia, mas de lá pra cá o sorteio piorou todas as vezes que esse time entrou em campo, porra. Porque, veja só, do dia que sair, ó, o São Bernardo vai ser todo porra aqui, sorteio merda. E o sorteio, ele só fez piorar o cartaz do... Isso foi a contribuição do João, tá ligado? O cartaz do São Bernardo só fez crescer, porra. O cartaz do São Bernardo só fez crescer de lá pra cá. Mas não deu uma trégua. Aliás, deu uma trégua, que foi o principal jogador, a possibilidade de ser contratado pelo Corinthians. O Corinthians não deixou jogar, né? É, frio. Tirando isso, meu irmão, o cartaz dos caras foi bom de massa, só fez inflá-lo. Foi o meu irmão impressionante. Fala, Celso. Você tava terminando raciocínio. Não, eu falei que foi a cota de João, porra. Quando o São Bernardo pegou o Náutico, o São Bernardo emendou a sequência aí, pô. Começou a ver um vento de frente aí. Eu acho que ele já tinha vencido, acho que três jogos, tá? Eu acho que o São Bernardo venceu quatro jogos depois do sorteio, se eu não me engano. Mas o último jogo foi só o São Paulo no Morumbi, né? É, não, não. Só pra dizer assim, ele tava no início da sequência, já tava bem na classificação do Paulista. Só que de lá pra cá ele virou o segundo melhor time Paulista. O time mudou muito, pô. Só o melhor porque é o Palmeiras, né? O melhor. E aí é o azar dos caras lá, né? Porque o regulamento é o seguinte, ele é do grupo do Palmeiras. E lá são quatro grupos, você enfrenta todos os times que não são do seu grupo para, no mata-mata, você enfrentar o time do seu grupo. Então ele é o segundo melhor time do campeonato, com o melhor sendo o Palmeiras. Só que o Palmeiras é justamente o time do grupo dele. Então a loucura lá do campeonato do Palmeiras vai ser o seguinte. O primeiro e o segundo lugar, na classificação geral, vão se enfrentar nas quartas. Bizarro, né? Teve um comentário aqui de Opey, de um pouquinho de dor de cotovelo, dizendo, Náutico, ganhou do mistão do São Bernardo, parece que ganhou o título. Veja, não foi bem o mistão, porque foram três desfalques, né? Teve o Zagueiro, o Salustiano... Se tivesse, sim, no fundo. Aí é o problema deles. E teve o atacante do Corinthians, teve o Léo Jabá. Mas, assim, eu estava até conversando com o torcedor do São Bernardo, que participou da live do TimboCast, dizendo... Aí, perguntando dessa questão da preocupação, né? Dos desfalques e tal, ele veio... A gente tem um elenco muito equilibrado. Então os desfalques não preocupam tanto, não. E ele, assim, bem tranquilo. Óbvio que o principal desfalque era o... O peito estava inflado, né? Estava, estava. Estava no do cão. Estava no do cão. Se não me engano, entrou o Romércio e teve o atacante, o Léo Jabá, que entrou também, que é um jogador que... Esse Léo Jabá tem esse titular, metade do campeonato, outra metade é o reserva que jogou hoje. Mas aí, entrando no jogo, né? O Náutico fez, assim, no melhor sonho do Náutico, porque muito se falou do São Bernardo iniciar marcando pressão, né? Porque o São Bernardo sempre faz... Mais da metade do jogo do São Bernardo, o São Bernardo ganhou fazendo gol no início do jogo. Contra o Corinthians, contra o São Paulo, contra o Bragantino, e outro jogo já era no início do jogo, marcando pressão e fazendo o gol. E aí acontece o inverso. O Náutico, com três minutos, sai na frente, uma bola parada, né? Uma bola parada que tem sido muito forte do Náutico nessa temporada, com o Souza cobrando a falta e o Denílson fazendo o gol. E aí o cenário do Náutico, que começava o jogo já classificado, fica o cenário ideal, né? Do Náutico com a vantagem de dois gols, basicamente, contra o São Bernardo, né? E aí o jogo vira completamente. E aí, no primeiro tempo, eu gostei muito da postura do Náutico, porque o Náutico sofreu um pouco, obviamente. Era natural que o São Bernardo ia pressionar, mas o Náutico conseguiu se defender e o São Bernardo chegou muito em chute fora da área. Duas vezes que o São Bernardo concluiu dentro da área, foi numa cabeçada, na marca do pênalti, uma bola na diagonal ali que o jogador do São Bernardo perdeu. Teve um gol no lado, mas assim, bem impedimento. Tava impedido. Mas assim, o Náutico conseguiu ter uma postura boa, defensiva e ofensiva também. O problema foi que erros de tomada de decisão que o Náutico não conseguiu ampliar. O Náutico teve três, quatro contra-ataques assim, que podia ter matado o jogo. Um com o Jael, que ele sai, que se ele abre para a esquerda, para a Villeira, não poderia ter saído o gol. Teve outro com o Caillon. Teve um com o Vitor Ferraz, perdão. Então assim, três, quatro contra-ataques que o Náutico conseguiu criar, mas tomada de decisão, erro individual, o Náutico acabou não fazendo o segundo gol, que seria importantíssimo para o cenário do jogo. E aí no segundo tempo, aí o Náutico recua demais, desde o início, no primeiro minuto o Rodrigo Souza, que passou pelo Náutico, jogando muito a bola, dominou o meu campo de São Bernardo, vem fazendo um grande no Campeonato Paulista, e hoje fez uma partidaça, cabeceia uma bola livre. Eu achei ele muito lento. Mas já era lento também no Náutico. Já era lento, 35 anos, cansado já. Ele é aquele que o filho de Tite veio ver Richelli e elogiou ele, não foi? Isso, exatamente. Ele mesmo. Verdade, boa lembrança. O que ele lembra desse estrangeiro? O que ele lembra desse jogo? Foi, foi, foi. No final do jogo, o Náutico e o Eric. É. Camisa 8 ali, ó. Não é 8 ali. E aí fez uma boa partida ele mais uma vez. Mas é assim, realmente é lento, mas chegando muito ao ataque. Eu gostava dele. E veja, e do lado da torcida, tem faixa na torcida e tudo mais, para ele lá na... Olha só, se o cara é o dono do meio-campo de um time que tem sete vitórias, o cara deve ser amado lá, pô. Não tem como, assim... É. Eu tinha visto o jogo do Corinthians, eu já tinha visto ele jogando bem, e hoje, mais uma vez, um dos melhores em campo, e o melhor do São Bernardo em campo. Mas o que ele... No Náutico? Sim. Hoje caberia, mas não tem condição nenhuma. Veja, a Folha dos Caras é mais de um milhão. Série C, está no patamar... E aí do Lula? Hoje, hoje não... Mas caberia, caberia demais. Acho que o Rodolfo deve ter chegado lá. Rodrigo, quer vir, Rodrigo? É, vai dizer. Deixa lá, deixa lá. Mas aí, voltando para nós... Só para, esse Náutico arrumou o dinheirinho aqui agora. Dá para arrumar um volantezinho mais intenso ali. Série C é 19 rodadas, meu irmão. O cara é fora. 19 rodadas, mais 12 do Paulista. Meu amigo, esse cara em agosto... E no Náutico? Não sei se está com gás em agosto, não, meu irmão. No Náutico, ele jogou muita bola em 2016. Naquela campanha com o Náutico quase sobe. Em 2017 foi uma Inhaca, mas aí aquela Inhaca já... Em 2016, já é até Lore, viu? É, já tem um tempinho, né? Já tem tempinho, é verdade. Já faz um tempinho, já. Mas aí, no segundo tempo, o Náutico recuou demais, né? O Náutico teve muitos problemas. O São Bernardo começou a atacar muito. E aí foi quando o Náutico... Tem aquela história de saber sofrer. Em alguns momentos o Náutico soube sofrer, mas em alguns momentos também foi um pouco de sorte. Náutico e de mérito de Wagner, que aí, pra mim, foi o melhor em campo. Fez, no mínimo, três grandes defesas ali de salvar. O Wagner chegou sob muitas ressalvas, por causa do histórico de lesão e tal, do tempo que ele não jogava. Mas vem sendo hoje o melhor jogador do Náutico da temporada. E hoje foi o jogador que salvou essa classificação aí. Em alguns momentos de pressão, ele fez três, quatro defesas ali, no mínimo. E salvou o Náutico. E aí, depois, o Náutico conseguiu se equilibrar. O Dato fez as substituições, né? O Jael entrou, conseguiu organizar alguns contra-ataques. Mas o Náutico não conseguiu aproveitar esses contra-ataques. Errou muitos. O mesmo erro que teve no primeiro tempo, teve no segundo, de errar os contra-ataques. Mas... Ele tem seu braço, basicamente, todos. É. Não conseguiu. Nem segurava a bola e não aproveitava as chances criadas. Não conseguia, na verdade, criar as chances. E aí, mas... Acho que depois dos 35 minutos, o Náutico tinha aquela pressão do Sobernado. Mas o jogo já estava bem caminhado para uma classificação, por mais que o Sobernado empatasse. Mas eu acho que tem, obviamente, tem do torcedor um medo de perder a classificação. Torcedor, torada, 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 mas o Náutico estava bem seguro. E aí, saindo um pouco do jogo, eu falando da análise geral, né? É uma classificação que vale 900 mil. O Náutico pega o Vila Nova em casa. Não tem vantagem de empate, mas é um jogo em casa. Podendo ganhar mais 2 milhões e 100, né, Carlos? Se eu não me engano, 2 milhões e 100. A cota que aí já unifica, né? Veja só. A cota é o dobro... Eu fui econômico, eu coloquei que é mais que a cota da Série C. É o dobro da cota da Série C. Assim, a cota da Série C é basicamente a do Pernambucano, é um milhão. Que está até no orçamento do Náutico. E é até bom, porque antigamente nem tinha, tá? Não dá nem para achar ruim que seja um milhão, porque há alguns anos nem... Era só custeio, agora tem cota. Então, de repente, um jogo com o Vila Nova, que está na Série B, mas não está na Série B, ponteiro da Série B, pelo menos não nesse momento. É um jogo que se ele nos aflite, sem vantagem de empate para ninguém, é um jogo único. É uma oportunidade assim que... Enorme. Por isso que valia tanto. Outra oportunidade igual a essa é se chegar a uma proposta da Europa por julho. Veja, 3 milhões. Porque tirando isso, não vai arrumar esses 2 milhões. Veja, o Santa Cruz, Cássia, o Santa Cruz jogou pelos 900 mil. Que depois ele pegou a América Mineiro e Belo Horizonte. É muito difícil. É muito difícil. O Náutico jogou pelos 900 mil, obviamente, mas por uma factível oportunidade de 3 milhões. Muito factível. A impressão é de que a segunda fase... Vai jogar, naturalmente. Mas é que a segunda fase era melhor. Era mais acessível. Exatamente. Que às vezes é. Às vezes acontece esse desenho. Às vezes acontece. Para o Santa não foi. A segunda fase do Santa é para o Santa. Mas a do Náutico, a segunda fase é mais acessível. Muito obrigado. O Náutico é favorito. O Náutico é favorito. O Náutico é favorito. Eu acho que é o Náutico. É favorito. É favorito. É favorito. Veja só, o empate é de ninguém. Então, assim, ele é favorito porque eu não sei se o Wagner vai ser um grande pegador de pênalti ou se o goleiro de Vila Nova é. O empate não é de ninguém. Então, assim, ele é entre quem tem mais chance de ganhar o jogo. Beleza, mas eu posso classificar com o empate. Então, assim, eu acho que é só um pouco mais de prudência. O empate é bom porque você não dá uma vantagem para o adversário. Mas... Isso é um ponto que ficou... O Náutico não classifica ninguém, Fred. Eu sei, pô. Mas vê só, o Náutico nos aflita o Vila Nova, o Náutico é favorito. Pode ter certeza. Quando chegar o jogo, a gente vê a gente. O Náutico não tem favorito, não. O ponto não é esse, não. O ponto é que é um jogo interessante para o Náutico. Mas que continua oferecendo alguma dose de perigo. Então, o favorito é aquele que de 10 o Náutico ganha 7. Não acho que o Náutico se jogar 10 vezes esse confronto, ele vai ganhar 7. Vai se classificar 7, 8 vezes. Eu acho que não. Eu acho que ele se classificaria mais do que o Vila Nova. Mas não a ponto de ser... Então, é favorito. Favorito não tem que ser supremo, não. É favorito. Bom, Claudio, antes de voltar, deixa eu responder três perguntas aqui no chat que pintaram. Meu universo pergunta se passar do Vila Nova é 3 milhões. Não. 3 milhões somando os 900 de hoje. É 2 milhões e 100. Já tem 1 milhão e 650, o Náutico garantido. O Náutico ganhou. Sim, sim. Para jogar na primeira fase, 750 mil reais. Entrou em conta do Náutico, 750 mil. Esses 900 mil que o Náutico ganhou hoje foi para jogar a segunda fase. Porque ele vai jogar e ele vai receber hoje. Então, João, tem o valor que o Cláudio falou. Mas para não confundir isso. 1 milhão e 650 mil somando as duas cotas. O Náutico e Santa Cruz, eles têm a mesma situação. O Santa também tem 1 milhão e 650 mil reais. O Náutico jogará na segunda fase contra o Vila Nova. Caso se classifique, ele receberá a cota da terceira fase. Que é de 2 milhões e 100 mil. Ou seja, para somar 2 e 100, com 1,650, daria 3 milhões e 750 mil. Isso. Mas eu estou respondendo a ele porque eu tinha falado que o Náutico jogou por 3 milhões. Aí ele perguntou se 3 milhões era a cota. Eu disse que não. A cota dos 3 milhões é a conta das duas classificações. Além da cota inicial que ele já tinha direito. Pedro Almeida pergunta contra quem o ganhador do Náutico da Nova jogará contra a terceira fase sorteio. Volta para o sorteio que encontra inclusive os clubes que estão já pré-classificados. É um sorteio dirigido. A terceira fase tem 32 times. E é dirigido da seguinte forma. Dois potes. Os 16 de um lado, os 16 do outro. Quem são os 16? São os da Libertadores. Tipo, o sorteio dirigido é a seguinte forma. Para não ter o risco de um time da Libertadores pegar outro time da Libertadores já na terceira fase. Não tem esse risco. E eu acho que completa ainda com o ranking da CBF. Por exemplo, o esporte é pote 2, certamente. Se o Náutico passa, certamente será pote 2. Se o Santa passa, certamente será pote 2. O que significa que não há risco de ter na terceira fase um confronto entre o Náutico e o Santa e o Sport. E que seria bom para os três. Porque possivelmente são 16 times melhores do que o Sport, o Náutico e o Santa. Certamente seria melhor para qualquer um deles. Se eu houvesse essa possibilidade. E aí só voltando rapidamente. Aquela estratégia que a gente debateu do Náutico de poupar os titulares ou não. E assim, não estou falando apenas de poupar todo mundo. Mas principalmente poupar os principais jogadores. Acabou que deu certo que o Náutico hoje... Não ganhando, velho. É, mas mesmo se não ganhasse hoje, mesmo se não classificasse, eu já tinha dito até domingo. Não iria criticar. É, foi totalmente aprovada pelos novos. Mas acho que hoje o time mostrou um vigor físico muito grande. Nessa, talvez esse descanso, aí Souza fez uma boa partida. Gema Gabeira jogou muito bem também. Acho que o time foi bem... Entregou bem o campo fisicamente. Então justificou o ser impoupado no jogo de domingo. E aí, além do dinheiro, a questão anímica também. Eu acho que vale também uma citação a dado. O trabalho de Dado Cavalcante. Porque eu ainda vejo alguns torcedores do Náutico falando. Ah, o Náutico não ganhou para ninguém no Pernambucano. Não tinha vencido ninguém. Aí jogou contra o Vitória, ganhou. E antes do clássico do esporte, esse time vai tomar a goleira do esporte. Que fez um jogo competitivo. Deia ter perdido 2x1. Mas ainda assim, seria uma postura, seria um desempenho. Acho que competitivo que o Náutico teve e empatou no final. Tem mais outro clássico agora. E assim, alguns torcedores ainda não conseguem enxergar. Não sei se resquício ainda do rebaixamento. Enfim, uma certa má vontade. Mas o Náutico consegue ter uma linha de trabalho. Que em março, hoje, primeiro de março. Não imaginei que o Náutico teria. De evolução, de ideia de jogo. Então o Náutico consegue ter organização de jogo. De um time que, tecnicamente, ainda é muito fraco. Ainda tem muitos problemas. E isso aí o Náutico vai ter o ano todinho. Porque é um time de Série C. Eu acho que Dado já entrou nesse rol de treinadores. Que te garantem o básico, sabe? Dado é um cara que ele chega e consegue organizar um time. Você sempre consegue enxergar uma lógica dentro do time de Dado. Você pode não concordar muito com ela. Às vezes você acha que o time é ofensivo demais. Mas, via de regra, você consegue entender a lógica dele. Ele consegue implementar a lógica do futebol dele. Acho que já dá para colocar Dado aí nesse rol. E aí, até semana passada, havia torcedor dizendo. Ah, se o Náutico perderia essas quatro partidas. Que era uma sequência dificílima. E não tinha o clássico depois. Dado cai. E eu apostaria que não. Porque eu acho que Dado já é um treinador que hoje, pelo trabalho dele, já chegaria na Série C. E agora não tem mais nem como questionar isso. E ele, no trabalho dele, não está consolidado ainda. Mas está se consolidando e com resultados. O Náutico está bem no Pernambucano, bem na Copa do Nordeste. Classificou na Copa do Brasil. O desempenho, em algum momento, evoluiu. Depois deu estagnado, que é natural também para início de temporada. Então, a estratégia que ele montou hoje para o jogo, acho que foi eficiente em grande parte da partida. Sofreu em alguns momentos do segundo tempo, principalmente. Mas as substituições depois reequilibrou. Então, e essa questão de Dado que o Celso falou aí, de entregar. Dificilmente o Náutico teria um treinador melhor do que Dado numa Série C. Não vejo um nome mais com experiência, no valor que Dado é, com o trabalho que ele já teve. Não tem. Ia ser uma aposta. Como o Náutico fez ano passado, uma aposta com o Elano. Que é um treinador de currículo muito inferior a Dado. Então, acho que hoje o Náutico quebra um pouco da barreira com parte da torcida que ainda tinha um receio. Acho que vale esse destaque para Dado Cavalcante. Porque o trabalho dele é bom. O que o Náutico veio fazendo em março, entregando de resultado, de desempenho, de evolução. Então, o Náutico chega numa Série C, depois de uma queda traumática como foi. Já vai galgando para dizer que tem um caminho, uma luz ali nesse caminho. que dá para o Náutico sonhar com acesso. Ainda tem muitos degraus a subir. Mas acho que hoje o Náutico já chega com a base bem preparada. Não, vai chegar. Veja só, vai chegar. Vai chegar. E aí, agora... Quando larga direitinho, uma Série C, veja só. Quando você larga assim, o Náutico já passou da seguinte barreira. Que é, não vai precisar remontar o time. Certo? Isso já é uma barreira, assim, brutal. Porque alguns times têm problemas de ser remontados. O Náutico tem uma linha de trabalho. O Náutico, quando encaixa, costuma evoluir bem. O Celso falou que o Náutico já se consolidou. Eu gosto de Náutico, acho que é um treinador que eu acreditaria para dar um início de temporada como tem sido. Ele, na verdade, entrou no final da outra. Eu só acho que Náutico, às vezes, ele peca um pouco em exigir mais da teoria do que o seu time pode dar na prática. E acontece justamente quando ele pega a Série C. No Vitória, por exemplo, não andou. E no Náutico, o time está encaixando. Ainda que essa visão... Eu já vi vários torcedores do Náutico reclamando algo nessa linha. Por exemplo, joga com muito aberto, pouco volante. Tem uma linha que diz assim, mas Dado, o time abraçou. Claramente, o elenco abraçou e está se desdobrando para entregar a forma de trabalho que Dado traz. E aí eu quero trazer outro nome também. Não, fala, Cláudio. Só para terminar essa questão de Dado. Ele mesmo, ele vinha com um modelo de jogo ali. O time joga com uma linha de três e tal. E aí, a partir do momento que o Náutico evoluiu, ele começou a botar a Sousa como segundo volante. E aí, quando o Náutico tem uma queda de rendimento. E aí, contra o Vitória, ele volta a botar a Sousa como meia. Volta com dois primeiros volantes, pode dizer assim. E aí, o time recaixa o Náutico, o Vitória. Aí tem o jogo de hoje. E aí, ele mesmo conseguiu... A maleabilidade dele, né? Que nem sempre ele teve. Antigamente, ele não tinha, né? Em 2017, o Náutico não teve. Por isso que ele caiu rapidamente. Em 2017, o exemplo mais claro disso que eu falei de Dado. Forçou daquele time uma forma de jogar que aquele time não era compatível. E aí, não tinha como passar. Plantão rápido aí. Depois que a gente anunciou o gol do Retro, Celso, o Havaí empatou e o Retro foi lá, buscou e classificou, né? Com os Pernambuco aí, com quatro clubes vivos. As pessoas são gigantes também do Retro. A maior em muitos e muitos anos, viu? Ou seja, a Copa do Brasil já movimentou aí. 2 milhões e 700 mil reais. Mais uns 2 milhões que o esporte. Então, para na terceira fase, o esporte larga com 2 milhões, né? Então, 2 milhões, 4 milhões e 800 mil reais. É a economia do Pernambuco aí sendo alavancada pela Copa do Brasil. Tudo passando pela federação. Evandro deve estar feliz demais. Passa, passa, passa. Se apertar um pouquinho, entra nessa live aqui hoje. O Pix geralmente não é direto, não. Em nenhum canto, na verdade. Só para dizer, né? CBF tem um... Faz o Pix que... A foto, na verdade, é de Evandro. Não faz o Pix. É Pix com escala. É Pix com escala. Esse é bom. Esse é bom. É conexão, viu, Marcio? É conexão. É conexão. Às vezes perde a conexão, é bronca. É foda, não sei. Eu sei assim, faz assim, tum, tum. Dá uma quicada, dá uma quicada. Dá uma quicada e depois chega. Mas muda a aeronave, né? Muda a aeronave. É por isso que eu não tenho conexão. A aeronave que vai e a minozinha. Mas está movimentando. Melhor do que não ter, né? Já passou... Já passou... Teve um ano aí que todo... Foi ano passado que caiu todo mundo na primeira fase. Todo mundo, porra. Foi ano passado. Salgueiro caiu para o Santos. O Esporte caiu para o Aldo. E o Náutico caiu para o Tocantinópolis. Tipo, eu não sei nem muito longe. Em 2022, Pernambuco foi eliminado. Na primeira fase. Na primeira semana. Tipo, foi assim. Na primeira data da Copa do Brasil, Pernambuco já estava fora. Foi uma bizarrice. Um campeonato que vai até o fim do ano e Pernambuco largou em fevereiro. Agora não, pô. Deixa eu... Olha o Arthur Silva, Rodrigo. Joga na tela. O Arthur Silva trabalhou para a gente aí. Isso. Vem, Celso? Arthur Silva. Após oito anos, Pernambuco volta a ter todas as suas equipes se classificando na primeira fase da Copa do Brasil. A última vez do dia em 2015. Eram quatro também? Ou era tipo todo mundo? Era todo mundo três ou todo mundo quatro? Mas acho que deveria ter o Salgueiro, né? Aí o Arthur responde, né, Joga? Ele responde. Ele responde. Ele responde. Eu queria trazer mais um nome, né? Que é o de Rodolfo, pô. Diretor de computador. Tirado aqui das nossas lives, tá? No Borussia. Direto para o Náutico. Levou umas porradinhas no começo, viu? Levou uma porradinha. Antes de começar a temporada, Fred. Exatamente. E aí só a resposta a isso. A resposta. Foram três, no caso. Esporte, Náutico e Salgueiro. Ah, o Santa não jogou, pô. Aqui o Santa... Tinha tido Santo e Salgueiro a decisão do terceiro lugar de Pernambucano. Foi até Fabrício e Ceará que fez um gol do Salgueiro. Deve ter sido isso. De qualquer forma, então agora é muito mais relevante, né? Então, assim, com quatro times. Um nem jogou, na verdade, mas está lá e está passando em um campeonato que paga muito mais que o de 2015. Ainda tem isso. Porque a Copa do Brasil, ela deu aquele salto ali depois. Se paga muito mais hoje. Alavancou. Todo mundo ganhou uma cota do Pernambucano, tá? Assim, pensa da seguinte forma. Tem a cota do Pernambucano. Todo mundo ganhou uma cota nova do estadual aí. Cláudio, voltando para Rodolfo, né? Diretor de quê? Diretor de computador. A turma chamou de diretor de computador. E assim... É melhor que Cauê. Cauê ia ser chamado de diretor de caderninho, se fosse. Olha o homem aí. A olheira diminuiu, viu? A gente estava fazendo mal, Rodolfo. A olheira diminuiu. Não, ainda bem, ainda só... Essa é a luz que eu conheço de Rodolfo. A outra imagem está com muita luz. Muita luz. Esse é Rodolfo Temer. Rodolfo tem essa aí, ó. Esse é o clássico. Mostra a outra, mostra a outra. Veja a diferença. Olha essa quanta luz aí. Ela morreu, né? Mas o trabalho, né, Cláudio? Mostra o que a gente sempre acreditou, inclusive, né? Exatamente. Tem muito... Sabia que o Rodolfo pegou um cenário muito ruim do Nauta, né? Uma folha de salarial que saiu de quase 1 milhão e 200 para 400 mil. Ainda tem jogadores já com contrato como o Souza, salário alto. Renovação com o Vitor Ferraz. Brian também, que tem um salário alto. Então, assim, ele teve um... Um orçamento muito menor e conseguiu quase de estudo, análise. Era um negócio muito diferente do que aconteceu em 2022, né? A gente criticava muito. que era meio que Diógenes falando, e o próprio Diógenes reconheceu, né? Não é só uma crítica nossa. Diógenes reconheceu que deixou de usar análise de desempenho e tudo mais. Então, Rodolfo chegou, junto com o Ney Pandolfo, tem Léo Portela, que é o diretor abnegado, né? Que posso falar assim. E junto com esse departamento de futebol, tá fazendo... Fez a montagem do elenco, que muito torcedor reclamou, ah, o elenco é ruim, mas, bicho, vai ser ruim, porque... Tem que ser ruim, pô. Tem que ser ruim, exatamente. Agora, o perfil do elenco foi muito importante, foi o que Dado falou nessa... E Dado também vale ressaltar, Dado também tem participação na montagem desse elenco, de um time aguerrito, um time completamente diferente do que foi ano passado, que era um time entregue, que era um time muito... Perninha, né? Como se chama no meio do futebol. Esse elenco não. Um time que luta o tempo todinho, que vai buscar resultado até o final, que não se entregue. Então, assim, o Náutico vai... Qualquer time que o Náutico for enfrentar, o Náutico vai enfrentar o esporte sábado, eu sei que o Náutico vai ser competitivo. Pode não ganhar, mas vai ser competitivo, vai brigar até o final. Vai pegar o Fortaleza, o time completo, vai ser competitivo. Então, é um perfil muito diferente. E aí, mérito também de Rodolfo, que está fazendo esse trabalho. E, além do futebol, além da questão de contratação, vem fazendo um trabalho importante de... de reestruturação, né? Do CT. Ele pegou... A recuperação de jogadores do Náutico, ano passado, era feito numa... numa... um estonés, né? E o Náutico, ele pega... Tem uma jacuzzi lá nos aflitos, ele... Pô, vamos trazer para o CT, que é muito mais importante a gente ter uma jacuzzi aqui no CT, diariamente, nos treinos, do que ele no jogo, uma vez por semana, e olha lá. Então, ele fez isso. Faz uma semana que o Rodolfo está em São Paulo, fazendo visitas, questão de reestruturação, pegando ideias. Enfim, é uma coisa que hoje o torcedor vê muito na teoria, mas que futuramente vai ser na prática. A gente fez uma matéria no N45 também, a mudança do pós-jogo do Náutico, que foi uma coisa que o Rodolfo trouxe, que é uma coisa que o Náutico antigamente acabava o jogo, era pizzazinha no vestiário e todo mundo liberado. Hoje, não. Acaba o jogo. Um recifo fora, tem um jantar... E não é o treinador que paga? Não, não é. Não é o treinador que paga. Quem foi treinador? Foi dado. 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 Foda essa, Viz Fred. Hã? Foi foda essa, Viz Fred. Hoje eu tô buscando cada um da ponta, né? Foi foda. E essa foi sem querer, porra. Foi sem querer. Foi ótima correlação. Foda ter sido o mesmo personagem, porra. Dade já sofreu demais no Náutico. 2014, 2017. Porra. Ele agora... Pagou muita conta, hein? Pagou muita pizza, hein? Você tá ligado que foi com o dado também que o auxiliado dele levou uma pratada de maios, né? Em 2017. Ainda teve isso também. Foi, foi. A Dade já passou por cada um. Ele tá merecendo agora um respirozinho. E aí, esse pós-jogo do Náutico, né? O Náutico tem uma alimentação diferente, né? Tem a pizza, mas tem o jantar. Jogadores voltam pro CT quando joguem em casa dormem no CT e depois, no outro dia, fazem a recuperação que são liberados. Isso foi uma coisa que foi implementada pro Rodolfo também. Foi uma ideia dele. O jogador deve estar adorando o Rodolfo, então, né? É, não, mas veja. E pior, curioso, que eu conversei num pós-jogo com o TriSport, conversei com o Vitor Ferraz, assim, ele falando... Ele tava lá com o Rodolfo também perto. E aí, Rodolfo saiu, ele falou, né? A questão de Rodolfo. Ele falou, pô, esse cara entende de futebol. Um elogio dele, assim. Depois que... Não foi presencial, né? Rodolfo saiu, ele falou, pô, esse cara conhece futebol. Ele tem... O elenco, o fim, Rodolfo e tal. Assim, algumas coisas que são faladas. Obviamente, o Náutico já teve problemas financeiros nesse início, alguns dias atrás. Então, a conversa direta com o jogador também. Porque diretor também é foda, né? Você prometer e não cumprir, o jogador fica logo puto, né? Então, até nisso, a confiança do elenco e algumas mudanças estruturais. Então, assim, o Náutico saiu de advogados na diretoria de futebol com o Diógenes pra ter um cara especializado, pô. Um cara que estudou pra isso. Que vive isso, pô. Que vive isso, pessoal. Eu não lembro há quanto tempo o Rodolfo tá com a gente, mas ele era muito menino, né? Quando... Quando entrou. E ainda é, Fred. Rodolfo tem meio de 30 anos, pô. É, pô. E eu lembro que ele apresentou, assim, Tem um cara que trabalhava comigo que ele falou, ó, Tem um amigo meu, pô. Ouve vocês pra caralho. Você tem que fazer uma entrevista com ele, pô. Foi meu cunhado, pô. Foi Tito. Foi teu cunhado, não foi? Foi Tito. Mas teve um amigo meu também. É, mas teve um amigo meu também que trabalhava comigo. É... E... Também fez a mesma referência. No evento que eu fui até, Celso. E Tito também foi... Foi Tito que falou isso. Não foi ter que entrevistar ele, né? Isso. Não. Tito me ligou. Aí falou, ó. Tem um amigo meu que saca muito de futebol. Eu perguntei. Ele é jornalista? Ele fez. Não. O problema é esse. Mas ele é analista. Ele tá fazendo altos cursos aí, CBF. Tudo. Falei. Traz. Manda o currículo. Aí ele mandou o currículo. Liguei pra ele. Aí ele falou. Pô, massa. E aí a gente trouxe pra dentro. A gente foi conversar. Acho que é a primeira vez, Celso. Até pra ele participar. Ele foi convidado. Foi, foi. Ele foi convidado. Aquelas coisas... Pra apresentar um relatório... Um estudo sobre os treinadores. Não, foi isso. Foi Náutico, não. Foi relação... Foi, foi. Foi relação de treinador. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. E aí... E aí o Náutico fez essa aposta nele dando uma carta branca. Assim, ele... Carta branca, obviamente, não. Vou até corrigir. Mas apostando alto nele. Não colocou ali pra ser... Ah, fica ali vendo o escarco. Ele teve um poder... Um poder considerável dentro do Náutico. Vários overrubos conheciam. Porque ele já fez trabalho... Assim, divida a responsabilidade com o Ney Pandolfo também, que é muito importante pra ele. O Ney Pandolfo é um cara de vestiário. Também é um cara importante, assim, de amenizar algumas situações. A gente conhece o Ney Pandolfo de outros trabalhos. Eu pedi e pergunto. Será que ele trabalharia no rival? Com certeza, tá? Não tenho a menor dúvida disso. O Rodolfo é profissional de futebol. É torcedor do Náutico, não é muito. Mas trabalhou de futebol. Trabalhou no América do Natal. Hoje, o assessor do Náutico, de imprensa, é Luciano, que passou... Álvaro já rodou nos três, pô. Álvaro é o carrinho bala da comunicação, né? É. Álvaro é o carrinho bala da comunicação. E o Vados também, né? Que passou nos três. É o Givanildo. Tá no esporte agora. Tá bala. Pode ser bala, não é? Bala. Eu respeito bala pra caralho. Eu respeito também, pô. Não respeito é Álvaro. É que o Givanildo é mais velho. Quem é o outro clube que tu falou? Henrique Barros, né? Que tá no esporte agora. Sim, sim. Trabalhou no esporte. Eu já rodei no... Eu já rodei no... Obrigado.